O Westsport, a espera acabou. Tem muito basquete vindo pela frente. E pronto, o Sextão ESPN também está de volta para uma nova temporada. Com muita felicidade, que eu chamo o primeiro entrevistado dessa temporada novinha em Folha, que é o Didi, para falar com a gente sobre NBA, seleção, Austrália, planos para o futuro e muito mais. Estava morrendo de saudade de falar isso. Bora, Sextão ESPN está no ar. E aí, Didi? Chega mais no Sextão ESPN. Que prazer te receber finalmente, hein? Bem-vindo. Bom dia, Alana. Bom dia, Sextão ESPN. Muito feliz de estar aqui. Prazer todo meu de estar aqui fazendo essa entrevista com você. Bom, para começar, me conta onde você está, o que você tem feito, o que está rolando na sua vida, Didi? Agora eu estou no Brasil. Estou aqui em São Paulo, na casa do meu tio. Vim visitar a família um pouco, né? Mas estou treinando bastante. Academia, quadra. Não pode parar, né? O foco é o mesmo. Mesmo tendo um pouquinho aqui com a família. Mas eu venho fazendo, passando bastante tempo com a minha família. Acho que isso é um momento importante pra mim agora. Sem dúvidas. E, Didi, a gente que é uma basquete torce muito pra ver brasileiros tendo sucesso no basquete. Quando você foi draftado, três anos atrás, na NBA, foi legal demais ver a mobilização da galera toda. Feliz por você. E, recentemente, veio essa notícia, né? De que você não integrava mais o time do Portland Trail Blazers. Como que você encarou essa informação? Eu encarei de cabeça erguida. Até porque eu agradeço muito ao Blazers pela oportunidade que me deram. Eu que estava vindo de cirurgia, né? Do Pelican para o Blazers. Foi um momento difícil ali. Até porque ia ser minha primeira cirurgia. Eu não sabia como é que ia ser. Então, eles cuidaram de mim. Me deram o maior apoio. Me fizeram sentir em casa. Então, eu agradeço muito ao Blazers. Mas eu fui feliz lá. O pouco tempo que eu passei por lá, eu fui muito feliz. Eu lembro de conversar já aqui no Sextou com jogadores que falaram que receberam notícia de troca ou de cancelamento de contrato, qualquer coisa assim, do avião, né? Então, eu te pergunto como que você recebeu essa notícia? Como que ela chegou até você? Eu já sabia dois meses antes, né? Que o GM sempre fala com a gente. Mas a notícia mesmo chegou quando eu estava no Brasil, jogando pela Sessão Brasileira contra o México. O jogo das eliminatórias lá em Santa Catarina. Foi logo cedo, de manhã, no treino, antes do jogo, o GM me ligou e falou que eles estavam me dispensando. Eu encarei de uma forma tranquila. Foi uma conversa muito boa com o GM do Blazers. Ele que me acolheu bastante quando eu cheguei lá também. Então, foi tudo tranquilo para mim. E, bom, antes, você foi campeão da Summer League com o Portland. Qual que é o peso dessa vitrine, da Liga de Verão, para jovens atletas tipo você? É muito importante. A gente sabe o tanto que a Summer League é importante para os jogadores, principalmente do universitário, né? Que estão vindo direto para a NBA. Ganhar a Summer League... Nunca imaginei que eu ia ganhar. Na minha primeira Summer League, eu bati na trave, né? Na semifinal. E agora, poder voltar a ser campeão da Summer League foi gratificante para mim. Poder fazer parte daquele elenco. Um elenco muito talentoso. Que tinha o Trendon Watford, Kendall Johnson, Brandon Williams. Então, foi muito importante para mim fazer parte dessa equipe que foi campeã na Summer League. Aqui na ESPN, a gente tem a oportunidade de transmitir alguns jogos de Summer League e a sensação que fica é de que é muito competitivo, né? Porque é um time, claro, vocês estão jogando como um coletivo, mas ao mesmo tempo é essa espécie de vitrine mesmo. Cada um quer se sobressair. Qual que é a diferença que você mais sentiu jogando o Summer League? Acho que todo mundo ali está querendo mostrar trabalho, mostrar o porquê tem que estar lá, o porquê que merece vaga no time. Então, acho que eles acabam pensando somente neles, somente você, né? Então, acho que esse é o maior diferencial da Summer League e também por ser tão competitivo. A gente sabe que os americanos não gostam de perder em nada. Então, eles são bem competitivos até mesmo com os próprios colegas de equipe. Então, acho que isso que faz o basquete ser esse show que é também, né? E bom, você falou um pouquinho, né? Que nesses últimos tempos você ficou afastado primeiro por suspensão, depois por essa lesão no joelho, muito difícil de lidar. Como foi essa situação para você? Como foi esse tempo afastado das quadras? Foi uma situação difícil, mas antes de eu machucar, eu estava treinando bastante também. Eu estava com a cabeça boa. Eu que estava fazendo um trabalho com uma médica lá também do Pelicans, na época, né? Quando eu estava no Pelicans. A minha mãe e a minha noiva estavam em Olas, então eu tive o total apoio dela. E eu o encarei de boa. Eu sou um cara tranquilo, acho que sempre se eu manter a cabeça boa vai dar tudo certo. E qual que é o balanço que você faz desse tempo que você ficou na NBA, né? Primeiro na Austrália lá com o Sidney e depois na NBA, no New Orleans e depois no Portland Trail Blazers. O que é que você mais absorve da NBA? Eu acho que o que mais absorvo da NBA são as experiências que eu tive com o jogador do Supremo de Estrelas. Principalmente o Zion, o Brandon Inger. Tive a experiência agora com o Damian Lillard, que é um dos melhores da NBA. Eu acho que a experiência aqui de ver como eles treinam, de como eles jogam, de como eles pensam sobre o jogo. Acho que isso aí foi o maior balanço geral pra mim, pra mim estar trazendo pra minha carreira. E até falando de alguns desses nomes, né? Sem dúvidas, um dos caras mais clutch que a gente tem é o Damian Lillard. E, claro, ele estava lesionado na época que você chegou no Portland, é verdade. Mas é um cara muito presente e conhecido por ser muito leal. Até a própria franquia, a cidade de Portland. Conta um pouco mais do que você viu de perto do Damian Lillard. Ele é um cara, assim, ele já é uma super estrela, mas ele está sempre treinando o máximo. Eu chegava lá mais ou menos às sete e meia da manhã, às oito horas, todo dia. E às vezes eu chegava às sete, mas já escutava o barulho de bola quando ia ver, era ele na quadra já suando, trabalhando duro. Ele é um cara que está sempre ali, que ele vai puxar o seu eu, né? Que a gente chama Push Yourself. Acho que é um momento ali que ele faz bastante. Então, ele também chega para os mais jovens, fala o que ele acha, dá algumas dicas do que tem que fazer. Então, acho que foi um momento bom lá no Blazers e passar essa experiência com ele lá foi muito bacana. Que tipo de dica ele deu para você? Na primeira vez que ele me deu a dica foi quando estava voltando de lesão e logo depois eu fui jogar contra o Spurs, né? Lá em Spurs. Ele veio, sentou, conversou comigo. A gente trocou experiências sobre como eu fui na Austrália, de como foi as Olimpíadas que ele jogou, né? Pela seleção americana. Ele me falou um pouco de como foi. E eles acham um pouco difícil, né? Porque não é muito espaçoso igual a NBA. Mas a dica que ele me falou é sempre ir para cima. Ser eu, né? Fazer o meu jogo. E sempre ser leal a todo mundo. E voltando um pouco para a New Orleans, que foi um cara que você também citou, né? Rola muita curiosidade em relação ao Zion Williamson. Até por a gente ter visto pouco ele jogar. E também da relação dele com os companheiros de time, com o staff, etc. Qual que é a sua percepção dele e de toda essa situação que se desenrolou no último ano também, que ele ficou lesionado muito tempo? A gente sabe que a internet é cheia de rumores, né? Eu que pude conviver com o Zion todos os dias. A minha percepção dele é muito boa. Até porque agora ele está na melhor forma possível para a nova temporada. Eu estou muito feliz por isso. Ele sabe que eu torço muito por ele. É um cara que está sempre ali com os amigos, companheiros de equipe. Está sempre conversando uma boa. Tem uma boa relação com todo mundo. O staff também tem uma boa relação com ele. Então, para mim, ele vai ser uma surpresa aí nessa temporada, com certeza. E vai deixar todo mundo de boca aberta aí. E você viu ele intensificar também essa quantidade de treinos, né? Já que ele estava afastado da quadra. Já que tinha muita especulação sobre ele. Gente falando sobre a situação física mesmo dele, né? Sobre a condição física dele, sobre a entrega, sobre o esforço. Ele se abalava com isso? Não, ele não se abalava muito. Até porque ele sabe que, por ser um dos melhores da NBA, ou vai ser algum dia, né? Sabe que sempre vai ter essa cobrança. Mas quando eu já estava no Pelicans, ele estava um pouco afastado. Ele já estava intensificando os treinos para voltar bem para essa temporada. Bom, e lógico que você jogou contra muitas estrelas. A gente citou algumas que estavam do seu lado aí. Mas contra? Quem mais te impactou? Quem mais impactou foi o... Com certeza foi o Don Tich. O Luka Don Tich. Eu joguei com ele na minha estreia, né? Do Pelicans contra o Dallas lá em Dallas. E depois voltei a jogar contra ele em Dallas. Mas jogando pelo Blazer já. Ele é um cara excepcional. E foi o que a Midura falou. Ele é aquele falso lento, né? Porque no momento que você acha que ele está lento, ele está rápido. E foi ver, já te passou. Então, ele é o cara que eu mais me impressionei mesmo lá na NBA. E teve algum mais veterano, assim, que você até ficava talvez ansioso para enfrentar? Ou nervoso? E aí jogou contra e foi... Como assistir ou como ver, né? O que você já estava acostumado a ver só pela tela? Eu fiquei ansioso e feliz por enfrentar o CJ McCollum. Que foi o jogo que a gente fez. Teve dois jogos em... Um em Portland e um em Olas. Poder estar ali na quadra, marcando ele. Eu sou muito fã dele. Estar podendo marcar ele. Sentir o gostinho de estar marcando os melhores jogadores da NBA. É muito importante. Então, eu acho que ele foi o cara ali que fiquei mais feliz de ter enfrentado. E lógico que a sua troca... A troca dele envolveu você, né? Então, vocês se pegaram nessa transição, digamos assim. Rolou uma conversa? Deu tempo para isso? Ou não muito? Não, não muito. Até porque eu não conhecia ele antes pessoalmente, né? Fui conhecer depois. Mas fui feliz demais de poder estar enfrentando ele ali. E o Josh Hart também estava ali do meu lado. Me ajudando, dando as dicas. Então, foi bacana demais. Eu estava em uma fase espetacular mesmo. E, bom, Didi, uma pergunta clássica do Cestou. Queria que você compartilhasse com o pessoal que está assistindo alguma história divertida nesse seu tempo de NBA. Na verdade, eu nem cheguei a ser Hulk na NBA. Até porque eu estava na Austrália e quando eu voltei, já estava no final da minha primeira temporada. Então, na segunda temporada eu já não era mais Hulk. Mas uma coisa engraçada que eu posso contar é que a gente sabe que os rooks na NBA tem que pegar a toalha, tem que pegar isso para os veteranos. Então, nesse dia eu estava no vestiário. Eu tinha acabado de treinar todo mundo no vestiário. E aí o Valenciunas, né? Ele brincando e tal. Ele chegou e falou assim, Didi, pega a toalha lá para mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, cara, eu não sou Hulk mais não. Aí ele, como assim e tal? E aí ele falou assim, pega lá, você é meu Hulk e tal. Aí eu falei, não, cara, eu sou mais Hulk não, estou no meu segundo ano. Acho que foi uma história muito engraçada. Todo mundo riu na hora. Ele nunca tinha conhecido ele, né? Então, ele pensou que eu era o Hulk. Mas todo mundo começou a rir, falou com ele. Principalmente o Willian Gomes. Falou assim, não, cara, ele não é Hulk mais não. Você foi afrontoso então e não pegou a toalha e ficou de boa. Não, eu fui lá e peguei a toalha porque eu tenho que respeitar, né? O cara está ali faz tempo, mas eu fui tranquilo. Eu levei na brincadeira. Boa, boa. Didi, eu queria continuar batendo o nosso papo, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Então, antes de me despedir de você, queria saber onde você se vê dando o próximo passo mesmo. Em que liga, em que país, time. Dá um spoiler aí. Então, meus empresários estão trabalhando nisso ainda. Meu sonho sempre foi o NBA, então estou tentando voltar para o NBA com certeza. Mas se rolar alguma Europa ali também, uma volta para a Austrália seria muito bacana também. Para eu poder estar jogando, poder estar recuperando minha confiança, voltar para onde eu saí, né? De como eu jogava antes. Então, meus empresários estão trabalhando bastante nisso e espero dar uma resposta em breve para vocês. De liga é uma opção? Vamos dizer que não. Porque eu já falei para os meus empresários que não estavam querendo ir jogar de liga. Até porque a minha mentalidade está um pouco diferente para isso, né? Eu quero ir, quero jogar, ter bastante tempo de quadro e ajudar alguma equipe minha a ser campeã. Mas eu quero principalmente jogar profissional fora do país mesmo. Bom, Didi, daqui a gente vai estar, sem dúvidas, torcendo muito por você. Valeu demais por participar desse sextão ESPN e até uma próxima. Obrigado, obrigado, Alana. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Agradeço pelo convite. Tchau. 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 Tchau.